Fala galera do Fifando e do E-Games, estou de volta para mais um Fifando sensacional, espetacular E hoje, senhoras e senhores, eu vou fazer um negócio bem simples Que é o quê? Eu vou abrir 20 pacotes, mais ou menos 20 pacotes De melhoria ouro Sim, vou fazer melhorias ouro E depois eu vou abrir e ver quem que eu tiro O que que eu tiro de bom, o que que eu tiro de ruim E fazer um resumo pra vocês Beleza? Então já vai deixando o seu like, se inscreva, compartilha, manda com os amigos E é isso, bora que bora E galera, aqui embaixo na descrição tem um formulário rapidinho pra vocês preencherem E se você é fã do nosso trabalho, dá essa moral pra gente Beleza? Bora pro vídeo Bom, senhoras e senhores, só pra mostrar pra vocês Por exemplo, eu sou, quem me conhece Me segue no Twitter e sabe que eu posto lá muita coisa Eu sou tarado em fazer desafios de montagem de elenco Então eu faço desafio de montagem de liga Faço desafio de montagem que aparece Normalmente, aí faz alguns desafios E alguns jogadores que eu já tirei E que eu tenho desafio Esse Coda aqui eu tirei agora Acabei de tirar inclusive, carta preta Não é nada demais Fiz o desafio do Rigoni, fiz do Jonathan Vieira Fiz do Maguire, que é um bom super sub Pra galera que quiser dar uma olhada nos testes dele 95 de aceleração, 90 de pique Um cara que tem 99 de agilidade, 99 de equilíbrio Foi bem tranquilo de fazer esse Fiz o Gnabry também Alessandrini, cara, uma carta absurda 99 de agilidade, 98 de equilíbrio Aqui alguns outros ouro raros que eu não uso Algumas premiações também Masquerano, Kagawa Fiz o SVC do Christensen Que é uma grande carta também, cara 99 de agilidade, 95 de impulsão 96 de fôlego E aqui as de liga também, ó Cacilhas, Giniac, Quaresma Fiz os três Fiz as pelicuetas de Natal Tirei o Lohri também Inegociável Numa melhoria ouro Tirei o Bale também Inegociável numa melhoria ouro Tá chegando a quase 400 jogos no meu time E fiz os desafios do Rui Costa, Petit, Ferdinand e Vieira A gente vem aqui na aba de melhorias Ou ali em todos, tanto faz Começar do zero E sai fazendo, cara Começando pelo goleiro Sempre vem aqui, cara Eu, particularmente Não guardo muita carta, assim Eu guardo carta pra fazer algum desafio de montagem Às vezes aparecem grandes confrontos Vou botar o Roger e o Aguerrete Suave, né, cara? 40 de entrosamento O nosso filme ainda pegou um pouquinho mais Mas não tem nem problema quanto a isso, ó Só cartas que não valem porra nenhuma Manda embora E já está feito o nosso primeiro ano de ouro Agora eu vou fazer mais 19 E eu volto para abrir os packs Beleza, senhoras e senhores? Bora que bora Dois mil anos depois Vinte Finalmente, cara Vinte Fiz Bom, senhoras e senhores Finalmente Cheguei a vinte pacotes, cara Meu Deus do céu Demorou bastante Mentira, não demorou tanto assim, não Então aqui, ó Os vinte aqui pra galera Vamos ver se eu vou tirar alguma coisa boa O que que eu vou tirar E no fim Eu vou fazer uma avaliaçãozinha Se vale ou não vale a pena Você gastar seus jogadores Fazendo essa doideira Beleza, senhoras e senhores? Então bora que bora Vamos começar aqui com o primeiro Já não tem telão Se lembrando, são dois raros, né, cara? Então a chance de ter um telãozinho é grande até, cara Olha, lateral direito do PSG é o meu Nier Eu já tenho ele na premiação Mas é uma carta bem-vinda É uma carta que eu já tenho repetida, inclusive Vamos ver Pego ele Envio ao clube E coloco esse aqui na descrição de transferência Suave Telãozinho, bora Francês zagueiro Do Arsenal Cossione Bom Esse aqui já é um problema Porque eu já tenho um Cossione negociável, velho Se você chegar nesse momento aqui E quiser muito esse 84 Você pode fazer um negócio Pra utilizar ele Entra no seu web app No aplicativo do celular Ou no aplicativo do computador E usa essa carta aqui Com desafio de elenco, cara É simples É o máximo que você pode fazer Eu Como Não vou fazer isso agora Vou dar quick sell em um Infelizmente o outro vai para o clube Beleza? Não tem telão São duas bolinhas douradas Quem é a fera? Quem é a fera? Quem é a fera? Mexicano MD do Porto É o Corona 81 de overall Tem que brilhar Brilha, 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 brilha Brilhou Boa Boa É carta preta É Brasil É goleiro Do Braga Do Braga, cara É o Marafone Não, o Matheus Marafone é português Matheus Goleiro Brasileiro Cara É uma merda Beleza? Dá para explicar uma merda Mas é uma carta preta, cara Então ela pode servir para alguma coisa futuramente, cara Um desafio de montagem de elenco Alguma coisa do tipo É sempre bom ter essas feras, né, cara? Vamos lá Vamos brilhar de novo Vamos brilhar Vamos brilhar Ah, brilhou de novo Bora que bora, cara Eu quero brilhância Eu quero brilhância É alemão É goleiro Ai É do Kone É o Horn É do Colônia, né, cara? Podia ter um Noyerzinho, né, diretor? Bem tranquilo Esse não brilhou, infelizmente Sede, 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 sede Diretor ficou sem calça, filho Quando apareceu alemão goleiro Estava maluco lá Aqui, mais dois jogadores que a gente não tem É sempre bom, cara Porque se a gente tiver Ficar inegociável do inegociável Aí tem que vender O importante é brilhar, cara Bora, bora, bora Brilha, 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 brilha Ai, não brilhou Não brilhar, diz, cara Ai, é triste, hein? Espanhol volante Do Wolfsburg É o Camacho Camacho E o Poulsen Não é isso que a gente quer, né, diretor? Não brilhou de novo Para com essa porra aí! Meu irmão Porra, eu não sou nenhum babaca, não! Terceiro não brilhado, hein? Caralho Aí, aí, aí É sede demais Atacante É o Jorgensen Jorgensen Mais um Faltam 12 Faltam 12 Brilha, 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 brilha Zicona É o Kovacic Podia ser o Modric Não É o Graneiro Não brilhou de novo Iezinho Do meu coração Não faz isso comigo, não, velho É lateral esquerdo É o Radu Da Romênia, cara Radu É o meu Opa, brilhou, hein? Bora Carta preta Brilhante Espanha Volante Do West Ham É o Obiang Falta um Bale, cara Tem que vir um Balezinho Não brilhou de novo Quem que vem? Vem Quem que vem? É o famoso Espanhol É a ponta esquerda É o Deulofeu Deuslofeu Dá pra vir muita coisa boa ainda, hein? Se não brilhar Aqui não vem, né? Se não brilhar Não vem coisa boa, né? Iezinho Italiano Falou espanhol Italiano É o Darmian 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 Acho que já tem o Darmian, hein? Brilhou Bora Mais um brilho Mais uma carta preta pra gente É italiano É lateral direito Do Torino, cara É o famoso De Silvestre, cara Só tá vindo Carta preta, merda Ai, não brilhou Não brilhou Não brilhou, cara Se não brilhou Já não é coisa tão boa assim É volante italiano É o Montolivo Com essa cara de mendigo aí Meu amigo Tiramos três cartas pretas aqui, não? Duas? Quantas cartas pretas, diretor? Caraca É mexicano É MC do Betis É o guardado Não é telão Não é telão É o italiano Goleiro do Milan De Anluigi Donnarumma Ai, ai, ai Bom goleiro, viu? Bom goleiro Brilhou, hein? Brilhou Olha só Espanhol Lateral direito Do Real Madrid Carvajal Bom Uma boa carta, hein? Boa carta 84 Do Real E o Monreal junto Dois italianos Dois espanhóis Laterais direitos Italianos Estou bem de bandeira hoje Vamos ao último aqui É o vigésimo pacote Quem que pode ser aqui, hein? Não brilhou? Então é uma merda, né? Vamos ver quem é É belga É atacante É do Chelsea É o Bati Ai Ai, 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 ai Triste Bom, senhoras e senhores Vocês estão me perguntando aí Vale a pena, não vale a pena O que você achou? Cara, vocês viram aí Vocês podem tirar suas conclusões Eu acho Quando você tem muito jogador Que é o meu caso Eu tenho mais de 1.500 jogadores Vale a pena você fazer Você tentar brincar com a sorte, cara Eu já tirei o B uma vez Mas também tirei muita carta ruim Vale você fazer um peso aí Você quer? Você quer gastar 20 11 jogadores? Eu gastei 220, né? Pra fazer essas 20 melhorias Você quer fazer isso? É algo que você Quer correr o risco? Você pode tirar uma carta muito boa Uma carta ruim é normal Eu particularmente gosto de fazer Eu gosto de brincar com a sorte Foi assim que eu tirei boas cartas E eu acho que se você insistir Vai acabar vindo alguma coisa boa pra você, cara Vou ficando por aqui Não se esqueça de ativar o seu sininho aqui O nosso sininho Sempre que tiver vídeo novo Você vai ficar sabendo Não esqueça também de deixar o seu like E de se inscrever aqui no nosso canal Beleza, senhoras e senhores? Tranquilo? Obrigado a todos Fui!